A lei de número 16.109 de 2016 torna permanente o auxílio financeiro às instituições filantrópicas chamadas de Santas Casas Sustentáveis. A lei se originou do projeto de número 1.302 de 2015, de autoria do deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar de Apoio a Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. O objetivo é fortalecer a estrutura das Santas Casas para que possam receber pacientes do SUS com qualidade em atendimentos, sejam em hospitais de média ou grande complexidade, garantindo assim o bom funcionamento dos serviços em todo o Estado. A gente conversando com o deputado Itamar Borges, que é o presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente pediu para ele que fizesse uma lei, transformando esse incentivo em um projeto, em uma lei, que seja definitivo. Aí o Itamar fez, aprovou na Assembleia. Hoje nós atendemos 56% do atendimento SUS no país, é feito pelas Santas Casas. A alta complexidade chega até 70%. Atualmente, mais da metade dos atendimentos das Santas Casas são para o Sistema Único de Saúde. Os filantrópicos atendem 60% dos pacientes do SUS com câncer, 63% das quimioterapias e 68% das cirurgias. Seis em cada dez procedimentos cardiológicos do SUS são feitos pelas Santas Casas. As nossas Santas Casas passam por grandes dificuldades. Essa lei veio ajudar a fortalecer o repasse de recursos, a complementar a renda e a arrecadação dos hospitais. Com isso, se tornou uma grande conquista que vem garantindo que os nossos hospitais permaneçam de portas abertas e ampliem ainda mais o seu atendimento. Segundo a lei, os recursos das Santas Casas Sustentáveis devem ser aplicados pelo hospital exclusivamente no custeio das ações de atenção à saúde e de qualificação da gestão. Essa conquista já atinge mais de 100 Santas Casas e hospitais filantrópicos. Porém, queremos lutar e estamos trabalhando para atender ainda mais hospitais dentro do programa Santas Casas Sustentáveis. Legenda Adriana Zanotto